A CIDADE NO BRASIL Onde dali eu quero ver Doze anos de sangue Mas eu sei o seu nome Nas tuas pés pensarei Faz quatro dias que eu vim morrer Se o Senhor me chamar Todo o que verás Onde estiver teu sonho O Senhor saberá Onde o teu coração está Busca-me 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 Onde está Onde está Qual o seu amor O que é a estrela de paz Jesus, filho, de Davi Eu quero ver Doze anos de sangue Mas eu sei que se eu tocar As ruas festas ararei Faz quatro dias que vim morrer Se o Senhor nos chamar Todo o que verá Onde estiver teu tesouro O Senhor saberá Onde o meu coração está Buscar-me, te racharei Não abri eu, te respondo Amém. Amém. Amém.